Então é todo esse processo, eu sei que é muito complexo... Ai, eu tô com problema de falar com essa palavra. Olá e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tiro Lens e Vem Se Feliz. Vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre teste genético e esse é o meu resultado do meu exame que eu fiz lá em 2014, já faz um tempinho, mas eu converso com muitas pessoas que tem dúvidas sobre teste genético, sobre quem faz, quem não faz, como é que faz, todo o ano de saúde, SUS e toda aquela história e geralmente as mulheres que tiveram câncer de ovário como eu fazem só pra BRCA1 e 2. Mas como eu fui diagnosticada com câncer de ovário epitelial, né, que é um dos subtipos de câncer de ovário com 21 anos, a minha médica pediu um exame genético bem completo, que é esse aqui, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu fiz então meu tratamento, fiquei bem e o meu exame foi feito no dia 30 do 10, então mais ou menos uns 4 meses depois da minha quimioterapia, que eu terminei lá em 2014. Meu exame genético foi realizado no hospital A.C. Camargo, que é o hospital que eu faço o tratamento. Pra eu conseguir fazer o meu tratamento em São Paulo, eu tive que pegar uma advogada e ela entrou com uma liminar judicial aqui na minha cidade com algumas cartas de médicos provando que eu precisava fazer todo o meu tratamento e o que precisasse, além do meu tratamento relacionado a câncer, no hospital A.C. Camargo, em São Paulo. O hospital A.C. Camargo é um hospital particular que atende alguns casos de SUS da cidade de São Paulo. é um hospital de referência, então obviamente não é um hospital barato. Minha família não tinha condições de custear meu tratamento, as cirurgias, muito menos um exame genético que na época custava por volta de 10 mil reais. Então, baseado nas implicações dessa liminar judicial, a minha advogada foi de novo até o juiz pra que, então, o juiz exigisse do plano de saúde que eles liberassem esse exame. O plano de saúde foi até, então, entrou em condato com o hospital, eles acertaram o valor e eu consegui a liberação pra fazer esse exame. Se você for um paciente de câncer e tiver casos recorrentes na sua família de um tipo de câncer ou você não tiver câncer e tiver casos recorrentes de um tipo de câncer na sua família você vai ter que fazer todo um processo judicial pra você conseguir a liberação se você tiver plano de saúde pra fazer esse exame. Não é fácil, é muito estressante. Você vai levar um monte não na cara, sim, você vai gastar com advogados, se você tiver condições ou você pode pedir um defensor público. Eu não sei como é a experiência com defensor público. Se um dia eu conhecer alguém que passou pelo mesmo processo com defensor público eu converso com vocês. Minha advogada, ela é daqui do interior da minha cidade e ela é uma advogada especialista em questões de saúde, né? Eu acho que chama, sei lá, direito hospitalar, deve ser alguma coisa desse tipo. Então, ela já tinha todo o know-how, né? Ela já sabia como tudo funcionava. Foi por isso que as coisas foram acontecendo. Pra você fazer um teste genético, você tem que ir num oncogeneticista que é um oncologista especializado em genética ou geneticista que é especializado em oncologia? Nessa consulta com o oncogeneticista ele vai fazer vários desenhos parecidos com aqueles que a gente fazia nas aulas de biologia quando a gente aprendeu sobre genética na escola. Você vai falar sobre a sua vida, sobre os seus hábitos, você vai falar sobre o histórico familiar de doença e enquanto você vai falando, o médico vai fazendo uns desenhos lá muito doidos, que a gente não entende nada pra traçar mais ou menos até que ponto eles vão te testar pra algumas mutações. O nome do meu exame foi Painel 17 genes de pré-disposição ao câncer de mama e colo retal. Tá escrito então qual foi a amostra, a data de coleta, então foi um exame que eu colhi por sangue mas ele também pode ser colhido por saliva. Quando eu fui fazer esse exame, eu tava morando no interior e eu ia fazer, antes de fazer no hospital, porque ainda não tinha, eu ia fazer numa clínica e a clínica, ela manda pelo correio pra você um negocinho que você, é um cotonete que você passa na sua boca, ou seja, pra colher saliva e você manda de volta então você não precisa estar presencialmente pra fazer esse exame. Mas a minha amostra foi de sangue. O resultado do teste, a primeira coisa que tá escrito, diz Não foram encontradas mutações patogênicas nos genes avaliados. Então nesses 17 genes, eu não tinha nenhuma mutação. O que me deixou super feliz quando eu recebi esse resultado mas também um pouco, confesso, eu sei que é estranho, mas um pouco triste porque eu realmente não tinha então uma explicação por que um câncer de ovário é utelial aos 21 anos, o que não é comum. Existem tipos de câncer de ovário que dá em crianças e em jovens, né, o que é um câncer infantil juvenil que é de um tipo específico mas câncer epitelial de ovário realmente só dá em mulheres muito mais velhas. Então foram coisas que aconteceram e a geneticista, eu nunca esqueço que ela leu o resultado, a gente abriu junto ela leu o resultado, ela falou É, você tá naquela porcentagem de pessoas que tiveram câncer e a gente não consegue entender por que. Aí tem um resultado detalhado do meu teste então tem o gene que foi estudado as variantes identificadas a classificação e o banco de dados esse banco de dados são bancos de dados internacionais que são consultados então todo teste genético, ele vai pro banco internacional o banco do mundo inteiro então eles sabem, por exemplo olha, esse tipo de mutação acontece com pessoas daquela raça naquele lugar com pessoas que tem descendência de tal lugar então eles estão fazendo esse mapeamento pra ficar cada vez mais fácil o diagnóstico de câncer isso é muito interessante o interessante pra gente que é leigo é saber o resultado do teste o resultado do teste foi negativo só lembrando então que pra fazer um teste genético não é só ai, acordei hoje, quero fazer um teste genético você até pode se você tiver dinheiro eu não sei se ainda tá custando por volta de 10 mil reais esses de 17 pares, tá? o BRCA1 e 2 só esses, eles são muito mais baratos mas ainda são muito caros se você não tiver idade pra ter câncer e nem não tiver principalmente nenhum caso de câncer recorrente na sua família você não precisa fazer eu conheci duas mulheres numa reunião internacional de pacientes de câncer de ovário que tiveram a mutação então essa, por exemplo ela tinha mutação nos dois genes só que ela teve câncer de ovário só que a mãe dela tinha tido câncer de mama e aí no teste ela também tinha mutação pro câncer de mama então ela fez uma mastectomia total e reconstrução em seguida já pra evitar o câncer de mama nos Estados Unidos e pelo menos a outra pessoa que conversou era de Londres que fez o mesmo processo é comum eles fazerem esse procedimento no Brasil isso ainda é muito discutido e é um pouco relacionado à ética eu vou deixar aquele vídeo nosso sobre ética pelo ponto de vista do paciente tá? um ponto de vista meramente opinativo eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem se vocês tiverem curiosidade espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima semana tchau tchau tchau